Uma mulher de 27 e um rapaz de 20 anos foram resgatados em área de mata após se perderem em uma trilha da Praia Mole, em Florianópolis. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina utilizou o helicóptero Arcanjo-01 para resgatá-los, pois o local onde estavam era de difícil acesso. Segundo os bombeiros, ambos se desviaram da trilha e não conseguiram retornar. Eles acabaram se dirigindo à beira do Costão das Pedras, na tentativa de saírem do local onde estavam por conta própria. Após o resgate, que durou cerca de uma hora, a mulher e o rapaz foram deixados na praia. Eles passaram por avaliação médica e foram liberados ainda no local.